Vai Maria! Nossa, a gente tá parecendo que tá chegando no céu tão alto. Fechou o tempo. A previsão da tarde é de chuva, né Fabrício? Já. Esse aqui eu andei tudo a cavalo. Já. É legal, é lá em cima, ó. Tá naquelas duas árvores, ó. Naquela clareira lá. Tá naquelas duas árvores.